Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. E, meus amigos, o senhor Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, detonou o Flamengo e a sua gestão. Exatamente. Cara, esses presidentes do Corinthians parecem que têm uma tara pelo Flamengo. Não é possível, velho. Não é possível. Mas antes de eu rolar esse vídeo aqui para vocês, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da família Almeida Flá. E, lógico, deixa o like, que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Pois bem, é como eu falei para vocês, esses presidentes do Corinthians, cara, quando estão em entrevistas, ao invés de falar do time deles, do Corinthians, vem sempre, eles colocam o Flamengo no meio. Parece que é uma coisa, não dá para entender, né? É porque o time deles, eu acho que não tem como não estar dando audiência, né? Tem que meter o Flamengo no meio e sempre na questão da gestão. que não é uma gestão para ser tão elogiada assim pela imprensa e por todo mundo, etc, etc, etc. E vocês vão ver aí agora a primeira parte, é o ex-presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade. Cara, ele detonou a gestão Eduardo Bandeira de Melo. Confere aí, já eu volto. Isso é fácil, porque o Guerreiro, ele tinha uma oferta do Flamengo que dava 46 milhões, entre luvas e salário. E o Corinthians, num momento que eu estava querendo dar uma enxugada na Folha, diminuir a Folha, como é que eu ia assinar? E logo em seguida, venciam alguns outros contratos de outros jogadores, tá certo? Como é que eu ia fazer uma renovação com o Guerreiro, na ordem de 46 milhões, que seriam os quatro anos de contrato, três anos de contrato, ele lembrou mais, se era três ou quatro anos que o Flamengo estava propondo, e deixar de... e os outros, como é que ia ficar? Eu não vinha. Eu falei, ó, meu filho, você tem no Flamengo? Vai com Deus. Vai com Deus. Ele foi embora e não foi um campeão. Deus ajuda, Deus ajuda quem faz as coisas direito. Não adianta eu quebrar o Corinthians para ter o Guerreiro. Ele jogou no Flamengo? Perguntei, jogou? Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi, só que o Flamengo pagou. Pagou. 46 milhões, Roberto? Essa história de que o seu Bandeira fez uma gestão para economizar, asfaltando tudo para essa nova diretoria, isso é conversa para boi dormir, isso é conversa para boi dormir, tentou montar time para ser campeão três, quatro vezes, gastou o que não tinha, ficou devendo. O que salvou o Flamengo foi vender 300 e tantos milhões de jogadores. Hoje, em Nauté, se é o Bandeira, o Bandeira teve uma gestão de mão de ferro, não gastou. Como é que não gastou? Pagou 46 milhões para o Guerreiro. Estou falando de um jogador só, hein? De um jogador. Você acha que ele não queria ser campeão? Ele ficou lá, os dois mandatos que ele teve, falou, não, eu não quero ser campeão, vou só tomar conta do caixa e depois eu vou entregar para os meus adversários políticos aqui. Foi o que ele fez? Você acredita nisso? Não. Não, mas você repercute isso todo dia na televisão. Todo dia na televisão. Ah, agora estão dando valor para o Bandeira. Valor do quê? Valor do quê? Valor do quê? Quem está na história? Bandeira ou Landinho? Landinho. Pergunto eu. Landinho. Ah, então tá bom. Pois bem, pessoal, o mesmo falou todas essas baboseiras aí e tornou a falar mais uma vez. É, já na Fox Sports, o ex-presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, voltou a falar sobre esse assunto, tentou se explicar, né? Tentou explicar essa polêmica que ele causou. Confira aí, já eu volto. O que eu quis dizer foi o seguinte, a gestão do Bandeira, ela não foi com o propósito de fazer essa economia toda preservando-se a não ganhar título. Ele foi tentar ganhar título. Tanto é que gastou, ele gastou errado, levou alguns jogadores que não deram certo, montou time, quase caiu, vocês mesmos disseram. É isso que eu quis dizer. Foi uma coincidência de ele ter montado gasto, dinheiro, como todos nós fazemos normalmente, alguns jogadores dão certo, outros não dão certo. O que aconteceu é que não ganhou nada, tá certo? Agora, o grande pulo do Flamengo foi a venda de jogadores, mais de 300 milhões. Isso salva qualquer clube. Não é só o Flamengo. Se isso acontecer no Corinthians, no São Paulo, no Santos, em qualquer lugar, salva qualquer clube, com uma injeção de dinheiro desse tamanho. Gostou, acabaram de falar uma coisa, o Sr. Armando acabou de dizer uma coisa, que eu não tenho conhecimento do Flamengo para poder falar. Mas você também não tem conhecimento do Corinthians para falar. Vou te falar dois detalhes que você comentou, que o Corinthians ficou devendo 10 meses de direito de imagem. Quando eu assumi o Corinthians 2015, a primeira coisa que eu fiz, acabei com o direito de imagem. nos três anos de gestão que eu tive lá, isso eu te afirmo. Está lá documentado para qualquer um ver. Todos os salários foram pagos em cima de CLT. Ninguém ganhava direito de imagem. A única coisa que era pago em direito de imagem era no caso que se a gente renovasse alguém ou chegasse algum jogador, que são as luvas. Luvas era direito de imagem, salário, o valor que for, era pago na CLT. E o Corinthians atrasou salário em três anos de gestão, duas vezes, duas vezes. Eu atrasei salário. Está aí jogador, você pode entrevistar e perguntar e está lá documento também para vocês verem. Então, da mesma forma que eu não sei do Flamengo, vocês também não sabem que é o Corinthians. Então, não vamos afirmar as coisas porque não é verdade isso aí. Não é verdade. E outra coisa, o Felipe falou, também não sabe. Eu não tenho problema algum com o Bandeira. Não fiquei chateado de forma nenhuma que o Bandeira levou o guerreiro. Isso não existe no futebol chateado com o time que levou. Pode levar à vontade. Não tem problema nenhum. Ele cumpriu, o guerreiro cumpriu o contrário com o Corinthians, dignamente, trabalhou, nos ajudou muito. Foi um jogador hiperimportante para a conquista do título mundial. Eu não tenho nada, nada contra o guerreiro, nada contra o Flamengo. Só fiz um comentário que não é bem assim. Hoje, todo mundo enaltece o Flamengo pelos resultados atuais. Óbvio, foi campeão, merece todas as glórias que tem. Agora, não vou me esquecer que todo o trabalho foi com uns 300 milhões de feitas de jogador. Mérito deles também? Mérito deles também. Não estou dizendo que não tem mérito. Só que não é que o Bandeira foi lá, trancou tudo e ninguém com o Real aqui. Não é bem assim. E tem muita coisa atrasada. Tem. O que ele fez? Chamou todo mundo e fez um pacto de 36 meses, 48 meses para pagar. A única diferença é essa. No Corinthians, pode constar em balanço aquilo que está atrasado. Se eu chamar o credor e fizer um acordo com ele de 36 meses, isso sai da dívida. Fica pagado a longo prazo. Muda a linha no balanço. Tudo bem. Isso são detalhes. Mas o que eu quero explicar foi exatamente isso que eu falei. Não era para dar polêmica nenhuma. É minha opinião só. Isso não quer dizer que eu posso estar certo na opinião de vocês ou eu posso estar errado. Na minha opinião, na minha visão, é dessa forma. É como eu falei no começo do vídeo. Esses presidentes do Corinthians tem uma tara pelo Flamengo. Não é possível. Não é possível que toda vez que eles dão entrevista citam o nome do Flamengo. Aí a pergunta que eu deixo. Que moral tem o senhor Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, para falar da gestão do Eduardo Bandeira de Mello? Que moral tem o senhor Roberto de Andrade para falar da gestão Eduardo Bandeira de Mello? É lógico que o Bandeira, em sua passagem pelo Flamengo, tentou sim montar um time bom para ganhar títulos em meio ao caos que ali se encontrava e em meia a sua dedicação para pagar as dívidas no Flamengo, sanar pelo menos a metade das dívidas do Flamengo, é lógico que o Eduardo Bandeira de Mello tentou sim montar um time bom de futebol. Tentou. não deu certo. Simples, não deu certo. Nessa mesma entrevista, esse senhor, ele fala sobre a imprensa, os antes que sempre falam que o Corinthians só falam das coisas negativas que deram errado no Corinthians. Ele falou, eu não vou colocar aqui porque é muito grande, mas ele falou, pô, vocês só falam das coisas negativas que deram no Corinthians que não deram certo e das coisas que deram certo vocês não falam. aí ele cai em contradição porque é a mesma coisa que ele fez. Vem querer jogar o Bandeira de Mello por um futebol ruim na época. A gestão, sim, foi excelente, mas infelizmente o futebol não foi aquilo, tudo não deu certo. As contratações não deram certo, os técnicos que passaram não deram certo, os títulos não vieram de expressão como uma Libertadores, um brasileiro, simples assim, meu amigo. Agora faz o seguinte, Roberto de Andrade, pega o exemplo do Flamengo, pega o exemplo, tu deixou o Corinthians quebrado, o André em chance vai deixar o Corinthians que é falido, devendo mais de um bilhão, mais de um bilhão. então vocês não têm moral para falar da gestão Eduardo Bandeira de Mello ou qualquer uma gestão que aí está, que se encontre no Flamengo. Vocês não têm moral para falar do Flamengo e ponto. Então, pessoal, já deixa aí embaixo a opinião de vocês sobre esse assunto, sobre essa fala aí desse senhor, do ex-presidente Roberto de Andrade, criticando a gestão, o que foi ali a gestão Eduardo Bandeira de Mello. Comenta aí embaixo que a opinião de vocês é muito importante aqui para o nosso canal. Beleza? Então, esse foi mais um vídeo. Se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já se inscreve no canal, venha fazer parte da família Almeida Flar e deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso. Até a próxima e saudações!